Para anexar uma proposta, um PDF, uma imagem ou até mesmo uma tabela de preço dentro das suas oportunidades é muito simples. Basta você entrar na opção desejada da oportunidade, clicar em arquivos e selecionar as opções. Se for público, todas as oportunidades de todos os outros vendedores conseguirão enxergar esse documento. Por exemplo, se for um documento padrão, como uma tabela de preço, seja universal ou até mesmo uma apresentação padrão. Dessa forma você pode economizar espaço em disco também para os demais usuários desfrutarem de um maior espaço para colocar outros arquivos. E se você selecionar não é público, somente quem tem permissão de acessar esta oportunidade em específico, conseguirá ver então esse arquivo. Por exemplo, o teu gestor ou até mesmo o administrador. Ou, no caso, se um outro vendedor estiver compartilhado com você dentro dessa oportunidade. Assim ambos poderão trabalhar juntos para fechar negócio. Então você seleciona a opção, seleciona o anexo do arquivo e clique em Upload. Pronto, o arquivo já foi enviado e aqui você pode também clicar para copiar o link e enviar, por exemplo, para o seu e-mail. Se você quiser a opção também de clicar com um link, deixar anexado com o link, basta clicar no ícone, inserir o link e dessa forma, então a oportunidade recebendo esse e-mail, ele clicará sobre o link e entrará direto dentro desse arquivo. E aí